O Pará é a obra-prima da Amazônia Olha a viradouro chegando, vamos lá! E no mês, no mês de outubro Em Belém do Pará São dias de alegria e muita fé Começa com extensa a romaria matinal O sírio de Nazaré Começa com extensa a romaria matinal O sírio de Nazaré Que maravilha, que maravilha A procissão E como é linda A santa fez sua vermelha E o Romeiro, e o Romeiro A implorar Pedindo a dona em oração Para lhe ajudar Ó Virgem, ó Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós, ó Virgem Santa Pois precisamos de paz Ó Virgem, ó Virgem Santa Vamos lá, virgem Santa Olhai por nós, ó Virgem Santa Olhai por nós, ó Virgem Santa Pois precisamos de paz Em torno, em torno da matriz As barraquinhas com seus fregoeiros Moças e senhoras do lugar Três vestidos fazem pra se apresentar Tem o circo dos robôs, derrubando a gigante As crianças se divertem, esse é um mundo fascinante E o vendeiro, e o vendeiro Tem igarias a pronunciar Comidas típicas do estado do Pará Tem pato, tem pato, no tucupi No suã e tacacá Mani sobe Tucumã Açaí e aloá Tem pato, tem pato, no tucupi No suã e tacacá Mani sobe Tucumã Açaí e aloá No suã e tacacá 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 Pedido a comemoração Para me ajudar Oh Virgem Oh Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Minha Virgem de Natal Olhai por nós Oh Virgem Santa Nós precisamos de paz Oh Virgem Santa Em torno da matriz Em torno da matriz Em torno da matriz E o vendeiro E o vendeiro Terim da minha catacacá Terim da minha catacacá Comidas e títicas No suã e tacacá No suã e tacacá No suã e tacacá Tem pato, tem pato, no tucupi No suã e tacacá Mússua e Itacacá, Mãe sobe Tucumã, Açaí e Arrua, no mês de outubro. Reném, Belém do Pará, São dias de alegria e muita fé. Com essa consistência, roupa e amatimão, Os filhos de Nazaré. Começa com extensa, romania martinão, Os filhos de Nazaré. Começa com extensa, romania martinão, Os filhos de Nazaré. Esta é a homenagem da Vila Touro, ao sírio de Nazaré. Ó, vinte e mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dá-nos a bênção contorça, Senhora de Nazaré. Dá-nos a bênção contorça, Senhora de Nazaré.